Yeah, yeah, dupe seletia, yeah, 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 dupe seletia Temos dupe seletia, oh, 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 oh Nós somos o sal, oh, 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 oh Aqui nessa terra tamo de passagem Mas sua palavra é pra eternidade Temos dupe seletia, oh, 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 oh Nós somos o sal, oh, oh, oh Aqui nessa terra tamo de passagem Mas sua palavra é pra eternidade Temos dupe, oh, dupe seletia, oh Temos dupe, oh, dupe seletia, oh Podemos ser frio por fora, por dentro, Cristo incendeia Pra onde eu vou, você vai Pra onde eu vou, sempre está comigo, pai Sem falar vontade, não vou mudar meu coração Estou disposto a tudo e nunca falhar na missão Temos dupe, oh, dupe seletia, oh, dupe seletia, oh Isso é mistério, mano Vem, acredita, esse som Vem do além, então respira Sinto espírito, só tu movendo a sua vida Yeah, 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 congela, congela Yeah, 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 congela, oh Temos dupe seletia, oh, 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 oh Aqui nessa terra tamo de passagem Mas sua palavra é pra eternidade Temos dupe seletia, oh, 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 oh Nós somos o céu, 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 céu Aqui nessa terra tamo de passagem Mas sua palavra é pra eternidade Temos dupe, oh, dupe seletia, oh Temos dupe, oh, dupe seletia, oh, oh Nego congelou Só que vem do Senhor Do céu só vibrou Aqui arrepiou E tudo bagunção Não é hora de ababorar Tudo tá no controle dele Pra que esse choro Enxugue suas lágrimas Cristo vai passar No futuro você vai chorar Mas é de alegria Nemo, nevo, ei, ei, nevo, nevo, oh Nemo, nevo, ei, ei, nevo, nevo, oh, oh, oh Yeah, 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 congela, congela, yeah, 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 congela, oh Oh, 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 oh Temos dupe seletia, oh, 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 oh Nós somos o céu, oh, 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 oh Aqui nessa terra tamo de passagem Mas sua palavra é pra eternidade Temos dupe seletia, oh, 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 oh Nós somos o céu, oh, oh, oh Aqui nessa terra tamo de passagem Mas sua palavra é pra eternidade